Oi, aqui é o Caio, novamente aqui, o repórter de vocês aqui da Alemanha, que fala também não só da Alemanha, como também da Europa e do mundo. Sempre de novo trazendo ótimas notícias para todos nós. É, se você pensa, você que está sentado ali em qualquer canto, essas notícias deveriam interessar você também, sabe por quê? Porque hoje o mundo ficou pequeno, gente. É, com essa globalização, com esses contratos um com o outro, com essa saída das empresas fortes para outros países, sabe? Globalização em todo o mundo. Coisa bonita, né? É, só para uma pequena taxa da população. Escutam só o que acontece na Espanha, gente. Hoje nós vamos falar da Espanha, muito triste, mas eu preciso rir, porque as pessoas deixam acontecer. É, escutam só. A Espanha mobiliza 23 mil policiais contra a greve dos motoristas de caminhão em todo o país. É, talvez vocês lembrem ainda do Canadá. Algumas semanas atrás, comboios de caminhoneiros e tal, né? E o que eles sofreram? Né? Fortes sanções, né? É, perseguidos. Né? É, fechamento das contas. Sabe? É, congelando as contas, né? É assim, né? Perseguindo as pessoas, os apoiadores, né? Através das transferências do banco. Cuidado, né? Cuidado. É, vocês só trabalham com o cartão? É, eles vão te pegar, hein? Enquanto você pode pagar com dinheiro vivo, pague com dinheiro vivo, gente. Porque senão, eles podem te visualizar bem. E essa tá em cima de dinheiro. Vai te pegar, hein, bicho? Vai te pegar. Todos nós, eles vão pegar. É uma questão de tempo, isso a gente sabe. Mas a gente ainda tem uma pequena força. Gente, escutam só. O governo espanhol anunciou na quinta-feira a mobilização de mais de 23 mil policiais. Conta os cerca de 75 mil caminhoneiros, grevistas que estão em greve por tempo indeterminado em todo o país desde segunda-feira passada. Os motoristas, aqueles safados, né? Contra o povo, contra o governo, contra todos. É, eles só pensam em si. Em vez de 23 mil policiais, eles deveriam juntar 230 mil policiais. Deveriam chamar policiais aqui da Alemanha também? É, porque esses grevistas, esses são os culpados. Os motoristas de caminhão estão protestando contra o aumento dos preços dos combustíveis. Talvez um ou outro assistiu os nossos vídeos sobre os combustíveis atuais aqui na Alemanha. O que também mostra os preços atuais da Europa, né? Empate é tudo a mesma coisa, quase, né? Contra o aumento dos preços dos combustíveis no contexto da guerra da Ucrânia contra a Rússia. A ministra dos Transportes, Raquel Sanchez, admitiu na quinta-feira que a greve estava tendo sérias repercussões. E anunciou uma mobilização maciça da polícia. Claro, né? Só, só. Ela disse que o Ministério do Interior havia ordenado que todas as regiões espanholas preparassem unidades de tempestade policial para organizar e proteger os comboios de veículos que transportam mercadorias vitais. Em um ataque histórico, ela descreveu os caminhões que vistas nas piquetes como criminosos, violentos e declarou, não podemos permitir que eles exerçam pressão sobre o país, o que não vamos tolerar. Enquanto os caminhoneiros levam, durante a vida toda, né? A mercadoria para lá e para cá, para A e B, C e D, né? Não tem problema, enquanto eles estão quietos. E, de repente, os caminhoneiros se veem à frente de um maciço aumento dos preços de combustíveis. Eles precisam de preços bons para poder sobreviver. Eu acho que isso é lógico, né? E aí eles pensam, meu, se a gente não vai às ruas e o governo não faz nada, nós temos que ir às ruas, porque senão daqui a pouco a gente pode fechar a nossa empresa. O caminhoneiro vai pensar, daqui a pouco não tem mais trabalho, né? Porque não tem mais, o meu chefe não pode mais pagar o transporte. Aí eles fazem o quê? Entram em greve, chamando, assim, a atenção dos políticos, talvez do povo também, aquele povo, assim, que está dormindo, né? E os políticos, que estão longe, assim, da base, né? Bem, assim, vivendo no céu, nas nuvens, assim, a vida é bela. E os caminhoneiros, né? Dando duro, né? Dando duro, 10, 12, 14, até 16 horas, talvez, atrás do volante, mesmo não devendo, né? Mas eles não têm outro jeito, né? E agora, assim, de repente, presta a gasolina. E eles, assim, meu Deus, eu não tenho mais como sobreviver, né? Não, mas aí, o, 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 a ministra do interior, não podemos permitir que eles exerçam pressão sobre o país, o que não, o que não vamos tolerar. É, é. Em vez de entrar em diálogo, não, não, esses ali são, é, é. É, por isso nós estamos nessa situação, eles vão dizer depois. É porque eles trancam as rodovias, as cidades, e por isso vocês não têm nada para comer. Não, 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 gente, não é bem assim, gente. Esse pessoal que está atrás do volante, eles só lutam pela sobrevivência. E eles fazem a greve por conseguir o apoio do povo. Mas o apoio do povo, pode ser, gente. Estamos trabalhando com o ministério do interior para mobilizar mais de 15 mil oficiais para suprir essas ações violentas que não representam essa indústria. Somos empáticos, mas não seremos chantageados, sabotados e boicotados. Eles sentem, mas ao mesmo tempo não deixam acontecer que o pessoal vai nas ruas. Que coisa, né? Que jogo assim de, como é que a gente diz, uma faca de dois, eu não sei. Pois é, eu estou falando muito, rindo muito, né? Eu sei, gente, mas a gente tem que levar isso numa... Fazendo ironia, fazendo... Né? Eu espero que vocês me entendam. A operação policial que o governo está preparando envolve, escutam só, 23.500 policiais, incluindo 7.122 membros da Polícia Nacional e 16.476 membros da Guarda Civil Paramilitar. Apenas dois dias antes, um policial disfarçado atirou em um caminhoneiro grevista em um piquete perto de Madrid. E nesse momento, nesse momento, eu falo da Espanha, mas não vivo lá. Se você se encontra nesse canal e vive na Espanha, por favor, dê uns comentários para a gente realmente poder conferir se isso tudo é verdade, como é que vocês veem essa situação, etc, etc. Tá, gente? Eu procuro dados, informações, então passo adiante, mas sempre peço de novo também para vocês que vivem ali, que se encontram ali, que sejam atentos, né? E que dão os comentários aqui. Se vocês podem realmente confirmar isso. E aqueles outros que tantos já escreveram aqui, também vou agradecer já pela participação. e muitos também, no passado, onde eu também pedi por confirmar, também escreveram. Muito obrigado por todo esse apoio, gente. Muito importante para mim, para continuar com a credibilidade que vocês me dão. Aliás, a gente. Que vocês dão a gente. A greve foi convocada pela Associação para a Defesa do Transporte Rodoviário de Mercadorias, a qual pertencem 85% de todas as empresas de transportes menores e motoristas autônomos de caminhões. Claro, são os primeiros que são atingidos, gente. Os autônomos e as pequenas empresas. Os grandes, talvez até vejam assim nisso ali um negócio bom para eles, porque vai limpar o mercado de transporte. Aí depois eles podem crescer novamente. Mas os pequenos, os autônomos, estão até aqui. Entende como é que é o jogo? Desse modo, eles querem protestar contra o aumento do preço dos combustíveis e as más condições de trabalho que se desenvolveram após décadas, isso a gente conhece aqui, de exploração desenfriada. O número exato de participantes ainda não está claro, mas estima-se que entre 25 mil e 85 mil caminhões estejam participando da greve. De acordo com o governo espanhol, apenas mil estão participando. Agora eu preciso comentar de vocês, se vocês viram muitos caminhoneiros ou se vocês também acham, não, não, mas aqui não tem caminhões. Eu só digo uma coisa, gente. É como sempre. Cada lado, né, diz assim, ah, nós estamos tantos. Ah, não, não são tantos. E assim vai, né, gente? A gente vê isso com o conflito aqui que agora está acontecendo. A gente assiste isso há dois anos nessa pandemia, sabe? Não, não, não. Isso, mas isso aqui, ah, entende? Então é assim, gente, é assim, a gente fica difícil, né? A greve que consiste em piquetes, vários bloqueios de estradas e comboios de movimentos lentos nas principais cidades e portos, distritos industriais e comerciais está tendo um sério impacto no fornecimento de produtos agrícolas e industriais aos mercados nacionais e internacionais. E aí é que tá, que eu digo pra vocês, aquilo que acontece aqui, olha, no seu vizinho, daqui a pouco vai atingir você também. Se você não acredita, então eu também não posso fazer nada. Mas nós estamos interligados, gente. Que nem nós aqui. Nós também estamos interligados. E se amanhã, ou hoje, o Caio ficar doente e não vai poder mais transferir as notícias pra vocês, vocês também são afetados. É, mas aí eu tenho uma profissional junto comigo, que vai ser a minha esposa que então vai fazer o meu trabalho. Eu acredito. Claro, ela tem um outro jeitinho, um jeitinho mais gostoso do que o Caio, né? O Caio é brincalhão, é, né? Ela é mais assim, ah, aquela pessoa maravilhosa. Pois é, eu tô, tô nas nuvens, né? Quando eu falo dela, Mendes. Desculpem, tá? Mas essa é a verdade. Pois é, agora, escapei totalmente fora. Isso é quando a gente fala de uma pessoa que acompanha a gente há mais de, há quase, 35 anos, gente. E a gente tem a alegria de perceber todos os dias como essa pessoa é valiosa e a gente tem ganhado na cena. É. Isso eu tenho. Mas não falam adiante, né? Não deixam que a Aife fique sabendo dessas palavras que eu digo pra vocês, né? Porque ela não sabe, ela pensa que eu sou aquele durão, né? Pois é, gente. Vamos adiante. As federações empresariais espanholas, COE, CP e YME, representado, respectivamente, grandes e pequenas empresas, disseram que a greve está causando sérios danos às cadeias industriais, comerciais e de abastecimento de alimentos. A Federação Nacional de Empresas Leiteiras, FNIL, disse que alguns de seus membros tiveram que suspender a sua produção. A MECA Madrid, o maior mercado atacadista e centro de distribuição do país, recebeu apenas a metade de frutas e legumes na quinta-feira do que em um dia normal. As fábricas têm que parar a produção devido à escassez de componentes importantes. A empresa cirúrgica multinacional, Acelor Metal, parou a produção em Astúria. A fábrica da Ford, em Valência, teve que interromper a produção de veículos. A açúcar herreira, a única fábrica de açúcar na Espanha, fechou sua fábrica em Gerés de la Frontera. A escala da mobilização policial mobilizada é historicamente sem precedentes. Em 2017, Madrid mobilizou cerca de 12 mil policiais e membros da Guarda Civil para suprimir o referendo de independência da Cataluña. Talvez vocês se lembam. Mais de mil pessoas foram feridas quando os eleitores responderam à violência policial na sessão eleitorais com desobediência civil maciça. Em outubro de 1934, dois anos antes do início da Guerra Civil Espanhola, 18 mil soldados e policiais haviam sido mobilizados contra a Revolta Armada dos Mineiros de Áustria. Pois é. Então, vocês veem, isso já aconteceu, mas faz muito tempo, gente. Muito tempo. 1937, 1934, aliás. E logicamente também, logicamente não, em 2017 nem faz tanto tempo, né? Isso é verdade. Me enganei nisso ali. Então, vocês podem ver que, cada vez mais, o Vlad, o Vlad senta na poltrona e fica rindo da gente, né? Porque agora já se mostra o resultado do desentendimento com a Rússia, né? E pessoas vão às ruas. Isso apenas é o início, gente. Nós estamos agora nesse confronto há praticamente três semanas. Já pensaram se esse conflito leva meses e meses? A situação que nós vamos viver aqui na Europa, como também em outras partes do mundo. A gente não faz noção do que tudo pode acontecer. Gente, pensem um pouco nisso tudo. Tentam se preparar. Até mais, gente. Eu não posso mais do que falar isso pra vocês. E se vocês veem que, de repente, num país da Espanha, o pessoal vai à rua, tranca as cidades, tranca as fábricas. As fábricas, única fábrica de açúcar na Espanha. Já pensaram? A Espanha tem mais do que 60 milhões de habitantes. Uma única fábrica. Impressionante. É poder concentrado em apenas uma fábrica. E no mundo tudo é a mesma coisa, né, gente? Então, pensem um pouco, se preparem. O pior ainda é pra vir. Forte abraço. No próximo vídeo.